Compadre, eu nunca tive tanto medo que nem eu tive hoje. Passou um fila da puta de um gavião. Ele me pegou assim, pelo cabelo assim, me levantou. Mas, compadre, ele me levantou, mas sumiu, só que dia está acima. Subiu aqui dia está acima, mais ou menos. Ele viajou umas sete horas comigo, só subindo, só subindo, só subindo. Quando eu não estava vendo mais a terra, aí eu descansou. Quando descansou, me soltou, compadre. Mas me soltou, mas quando eu me soltou, aí eu desabei de lá pra cá. Não estava vendo nem o mundo mais, nem a terra. Quando eu cheguei de lá pra cá, que passei as nuvens, de lá pra cá, aportando, compadre. Mas, compadre, a minha valência, sabe o que foi? Foi o urubu. Eu me montei em cima do urubu, aí fui com a DC, quando eu cheguei aqui embaixo na terra, pendeza. Meu coração estava acelerado a mais de mil por hora. Tipof, 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 tipof. Aquela zoada, meu coração estava batendo no vale.